Fala chicos, let's together don't follow me because it's very dangerous em Chico e Trust. Muito bem, tá certo? Foi uma semana pesada, do fim de semana intenso, de superações. Estamos novamente aqui, felizes com o resultado, afinal ele está conosco novamente. Ele veio, em boa hora, isso é importantíssimo, principalmente por tudo que ocorreu, por como foi o final de semana. E eu queria comentar um pouquinho com vocês, que a gente sempre faz aquela análise. Então vamos fazer uma análise juntos agora, vamos conversar um pouco, porque sabe o que acontece? É importante essa troca de ideia. Fomos para a Goiânia, a moto estava impecável, estava excelente. Eu vim casando com a moto cada vez mais. Toda vez que entrei na pista, baixei tempo, o que me fez muito bem. Então fiz alguns acertos, alguns erros, algumas tentativas de suspensão para ela ficar de uma forma bacana, relação, etc e tal. O Maurão da K10 dando suporte por telefone, inclusive um beijo a ele. Na coletiva eu bati a cabeça, né? E eu acabei esquecendo de agradecer o Mauro da K10 aí, mas ele jamais fez esquecido, porque nós conversamos o final de semana inteiro. Então, Mauro, um beijo na sua face, você sabe. Eu vou fazer um vídeo depois, mostrando o macacão como é que ficou. E meu, eu bati a cabeça aí, eu nem sei quanto que eu estava. Eu sei que foi na entrada do miolo, naquela que eu botei a foto que eu saí da curvinha lá, a 200 e pouco, e entra a 150, e dali eu já caí, bati a cabeça, perdi a frente. E meu, bati o braço da cirurgia, o ombro aqui, esse aqui, o cotovelo, a perna e a cabeça, irmão. Eu estou aqui falando com vocês, era para estar usando tipói, mas eu não estou. E também, não quebrei nada. É, já a moto, se liga aqui no casco, era zero, ó. Então aí, ah, mas era, não, não, eu venho cá, ó, escute. Entendeu? Então, não adianta. Porque se eu estou falando hoje, se eu estou comentando com vocês, e se eu lembro que eu tenho um canal e que vocês existem, é graças a esse casco aqui, tá? Então tá ótimo. Aqui foi pela Exmoto Ex, muito obrigado. É assim, galera, o quanto mais rápido a gente anda, mais rápido a coisa fica, a queda é mais feia, o chão machuca mais, a moto destrói mais, tudo acontece mais, né? E é uma categoria que eu já sabia que na mudança do pró, para agora essa nova categoria pró-estriante, que a gente sempre andou junto e tal, para andar junto com a ponta, é difícil, eu tenho dois anos de campeonato, né? Eu posso dizer que eu estou, realmente, a palavra é boa, estreando na motovelocidade como piloto profissional. Dois anos, então quer dizer, eu estou nas faldas ainda, tem nego lá que tem um grande tempo e, pô, grande experiência, estou caindo para aprender, né? Tem grandes amigos meus que me dão dicas, que me falam o que deve se fazer, isso é muito bom. E tem uma outra coisa também, que é a preparação livre, então todo mundo, o bolso manda, faz o que dá, o que não dá e vai que vai. Então tem moto canhão lá no meio, tem moto não sei o que, vocês sabem, dá para ver, é nítido no YouTube, na TV. Então assim, eu com a moto, do jeito que está, estou muito realizado, estou satisfeito, tenho muito para tirar dela ainda, vamos melhorar. Mas a gente vai de acordo com o que dá para fazer, tá? Então é isso que importa. Quando eu digo excelente, é importante deixar claro que assim, eu estou feliz, mas eu não estou estagnado, eu sempre vou buscar o mais. Só que, não dá para ficar caindo toda hora. O tombo dói, o tombo machuca, o tombo quebra, o tombo danifica a moto. Agora, eu tenho que fazer uma correria monstra para levantar o brinquedo. E é foda. Graças a Deus esse ano a gente está melhor, está com mais parceiros. Mas, é difícil, sabe? Porque assim, quem gosta de moto, entende o que eu estou falando, quem aprecia, é mais difícil. Quem não é tão, e quem não é, vamos dizer assim, o cara fala materialista, vai achar que é uma escrutice. Mas, entenda o seguinte, eu tenho um carinho especial pela motocicleta, eu amo moto. Então, eu amo minha moto, eu converso com ela, eu tenho sensações com ela, a gente está junto lá na corrida, a gente está junto no final de semana, a gente está junto no treino. Eu preciso dela, e ela precisa de mim, e eu preciso confiar no meu equipamento para a coisa acontecer. Então, existe uma energia em torno daquilo, e existe um amor. E quando ela sai, e gira na minha frente, e sai quebrando, e batendo, e tal, aquilo me machuca de um jeito que é como se fosse em mim. Mesmo que eu estou bem, graças a Deus, graças aos equipamentos, graças ao momento, à condição, eu estar na pista. Então, dói muito, sabe? Eu nunca faço o warm-up, e eu resolvi fazer o warm-up. E aí, foi a minha cagada, porque o que aconteceu? O warm-up é junto, sabe? A gente vai fazer um aquecimento, né? Para você se soltar, para você se preparar para a corrida, um ajuste fino ou outro, tal, não sei o que. E a minha moto, eu já estava casado com ela, estava ótimo. Se eu fizesse um relógio do que eu estava fazendo, com certeza o resultado iria acontecer. Mas, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer o mais. E no mais, eu vim diminuindo, diminuindo, diminuindo. Entrei mais acelerado, na entrada do miolo. A hora que eu dei em mão um pelinho a mais, porque eu achei que ia dar o espaço, eu reduzi as duas, já comecei a inclinar a moto, não deu tempo de eu trabalhar no traseiro. Alicatei o dianteiro para diminuir, nunca levantei com força, ela simplesmente saiu. Foi embora. E eu caí e foi. Acabei com o curso ali, transferi a massa errado. Quer dizer, eu explico aqui, eu ensino, eu compartilho, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu me ponho na situação, erro, aprendo, tiro com a experiência. Então, o que eu falo, eu faço, eu tento deixar da forma mais clara possível para vocês, que é. Quando eu não sei, eu caio e aprendo, na maioria da pior forma. Ou pergunto para alguém que sabe mais, porque eu não tenho um problema em perguntar. Não é feio eu falar que alguém pilota mais que eu, que alguém... Não sou o melhor piloto do mundo, nem essa é a minha pretensão. Nem sou o melhor piloto do Brasil, nem essa é a minha pretensão. A minha pretensão é estar feliz comigo e saber que as pessoas que me acompanham, me admiram pelo meu esforço, pelo que eu sou, pelo que eu tento ser e pela realidade que eu passo. Então, é isso que é o mais importante. Mas, voltando, o que aconteceu? Eu podia ter trabalhado da seguinte forma, atrasado a frenagem, mas vir na mesma velocidade, não dar o gás a mais, vir na mesma, deixar ela caminhar um pouco, atrasar mais e entrar. Não, eu quis dar um peninho a mais. Na hora que eu dei um peninho a mais, aquele teste que mais ou menos estava gravado, ficou um pouco mais rápido. A minha velocidade de exercício não foi mais lenta, eu devia ter trabalhado no freio, trazendo o freio antes de jogar as duas. Eu primeiro joguei as duas e alicatei, porque chegou muito rápido. Quando chegou muito rápido, porque o que eu faço? Eu mato na embreagem e chamei as duas, eu não faço um, um, né? Eu joguei as duas direto e a coisa caminhou muito rápido. E no que eu alicatei, meu, eu não compensei com a engatada de marcha, o freio motor para estabilizar aqui e alicatei na dianteira. Então, ela fez isso aqui e já entrando para a curva, saiu e não teve jeito. Eu fiquei pensando no tombo, repensando, repensando o que eu poderia ter feito, que poderia ter feito, mas foi isso, na minha visão. Mas, meu, eu estava mais rápido, era uma volta que eu ia fazer. 31, caí e deu o que deu. Aí, do jeito que eu estava, para mim, tinha morrido ali no final de semana. Só que aí, eu já saí, na verdade, eu já saí do hotel estranho, porque eu não, eu não, eu fui meio contrariado para o warm-up. Essa é a verdade. Mas, quem manda sou eu. E eu não tive capacidade de falar assim, não, eu não vou. Eu simplesmente fui, né? Então, já, o primeiro erro foi aí, não escutar a minha sensação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu erro, estou sujeito a erros. Estou aqui, falando, eu não tenho problema. É isso que eu estou falando para vocês. Eu não tenho problema em falar assim, eu errei. O ruim é aquele que não reconhece. Mas, e ninguém me forçou a nada. Só falou, e eu fiquei cozinhando aquilo, então, eu sempre falei, pô, vou fazer. Eu achei que se deixasse a barba, né? Que eu tinha um monte de deixar a barba e não caía. Tá aí, cai com barba, cai sem barba, não adianta. É, 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 é engraçado essas coisas. Me vi rendido na situação. Me vi rendido. Cheguei lá, e aí começou, né? Uma tontura louca, aquela ânsia. Comecei a ficar meio pálido. Uma puta dor no ombro. Aí começou, que começa a diminuir a drena e começam a vir as dores, né? Eu falei, meu, fodeu, eu não vou conseguir correr com essa dor no ombro. Tá insuportável isso aqui. Tá, tá ruim. Cheguei meio do gelo, 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 gelo. A cabeça não estava boa. E aí começou aquela coisa, né? E eu sabia que se eu não voltasse para a pista, eu ia sair de Goiânia com um tombo. E ia me atrapalhar muito, sabe? Porque a gente fica travado. Não adianta. Você vai voltar daqui, não tem que sair de Goiânia com aquilo. Aí já era, acabou. Então eu precisava voltar para a pista. Mas eu não estava bem para voltar para a pista. E eu tinha acabado com a minha moto. Então estava tudo muito estranho. E aí, graças a Deus, nessa hora a gente tem amigos e pessoas que a gente gosta. E aí, conversando com um, conversando com outro, fui esclarecendo, fui esparecendo. E a sintonia foi show. Quem foi me ver lá também, eu troquei uma ideia. Porque eu sou realista, eu sou sincero. Eu falo, falei, meu, puta, cair, tá difícil aqui, sei lá, tal. Porque não tem, não tem porquê. Não tem mágica, sabe? Então, estava tudo muito assim. E aí, meu, a equipe, puta que pariu. Vou falar o Marcos e o Sentim, que está no coração aí. O Vado e o Pedson e o Dema, o Serjão. Pô, fizeram uma corrida danada para levantar a moto. Então, cacetada no quadro B para voltar, alinhar. Pegamos a ponteira emprestada de um outro brother. Pegamos o Ryan de outra cara aqui. A bolha do outro cara. E não sei, não sei o que lá. O tanque amassou, ficou. Um lado não tinha o tanque, o outro lado tinha o tanque. Aí, meu, mascava aquilo e vai. E pega um semigão para cá, outro semigão para cá. E tenta regular a mesma forma possível. Porque as varietas eram diferentes, né? Do jeito que dava. Com a balança mais para cá, com o jeito mais para cá. Com a coisa do jeito que foi, que aconteceu. E com a autoestima e com a confiança totalmente abalada. Porque até então, naquele momento, eu não entendia o porquê que ela tinha saído traseira assim. E não tinha saído da dianteira assim. Naquele momento eu não entendia. Depois você começa a pensar. Mas em duas horas para começar a corrida, você não pensa em nada. Você tem medo, você tem dor. Você está com um jogo. E você... E aí... Meu... Foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. E aí me lembrei do... Tô lá. Lutei para estar aqui. Lutei para conseguir meus parceiros. Porra. Minha família acredita. Vocês acreditam. Eu tenho vocês. As mensagens positivas. Inclusive, obrigado pelas mensagens aí do Face, do Instagram. Mensagem inbox, tudo. Eu não consegui responder nada ainda. Tá difícil. Tem muita coisa, mas... Tudo tá difícil, né? Pô, mas tá mesmo, velho. Tá foda. Tá foda. Desculpa, tá foda. Mas assim, eu li todas. Eu li, eu li. Eu li, né? Eu li as mensagens. Não li os inboxes, mas li as mensagens. Obrigado. Obrigado de coração. E aí, nessa hora, vem essa força aí. Vem esse negócio. E eu falei, caralho. Eu vou ter que ir para a corrida, velho. Eu tenho que ir para a corrida. Eu tenho que ir para a corrida. Foda-se, eu tenho que ir para a corrida. E aí, eu fui para a corrida. E aí, eu consegui fazer o tempo que eu estava fazendo no final de semana. Virei meio segundo mais alto. Mas consegui estar na casa dos 32. E, puta, cara, larguei mal. Me entrei no bolo atrás. E aí, porra, falei, agora eu vou ter que trabalhar aqui. Vamos ver. Vou achar a bracha. A bracha tá doendo. Eu não posso fazer cagada. Vamos ver. Fui, pesquei uma aqui, pesquei uma aqui. Tomei uma ali. Devolvi. Tomei uma, devolvi. Fui ali. Fui e tal, não sei o quê. Porque eu perdi muitas posições na largada. Perdi muitas. Então, eu fui pescando de pouco em pouco a corrida. Só que assim, faltou quatro voltas. Eu não estava aguentando mais me segurando na moto. E aí, eu comecei a administrar a corrida. Eu vi o cara. Comecei a chegar. Mas não dava, não dava. E administrei. Consegui chegar em terceiro da ponte treante. E estou muito feliz. Principalmente comigo. Passar naquela curva e não acontecer nada. Por andar com uma moto diferente e não acontecer nada. E conseguir fazer a moto que estava quebrada. Ela funcionar. E eu virar o tempo. Porra, então, quer dizer. Foi animal. Foi um puta no final de semana. E assim. E eu ainda desci da moto. Meio triste. E aí, os caras da... O pessoal da minha equipe falou assim. Meu, eu não estou entendendo você. Olha a sua moto. Frank61. Frankstein. Olha como é que... Você lembra como ela chegou? Eu falei, lembro. Olha como é que ela está. Olha o que você fez. Olha aí. Você está aqui. Você está sem jogo. Você está bem. Você está falando. Você está... É, meu. É um negócio que, né? Não tem explicação. Então, pô. Foi um final de semana impressionante. Foi animal. Obrigado a vocês que assistiram a corrida aí pelo YouTube. Eu vi lá. Meu, dois mil visualizações e tal. Não sei o que. Vocês são loucos. Vocês estão usando drogas pesadas. Para com isso já. Viu? Para hoje. Então, obrigado aí. Se sentir a super esporte vai, mano, estourar de... Esse animal. Né? Os caras não veem que... Meu, se peguei as 600 é louco. Eu já falei para vocês. E é isso aí. Então, é isso. Aí, você vai perguntar assim. E Durval, você filmou a corrida então? Eu esqueci a câmera de manhã, domingo, no hotel. E aí, ela ficou lá. E eu esqueci meu nome, 9 horas da manhã. Eu não sabia nem mais quem era eu. Então, eu peço mil perdões aí de não ter conseguido filmar essa corrida. Mas eu tenho os treinos que eu vou colocar. Ficaram sensacionais. Que maldito que está acontecendo. Mas, é isso. Espera só um minuto. Tem muita coisa para acontecer. Mas a gente vai. Vai para cima. E é isso que eu tento passar aqui. Que tem que ser. E que é. Então, assim. As dificuldades na vida acontecem. Eu tenho N. Você tem N. E a gente não pode desistir. Mesmo que o momento seja mais impossível do mundo. Mas a gente não pode desistir. Então, de repente. Eu estou falando do mundo de moto. Mas você na sua vida, de repente, está vendo um negócio diferente. Um negócio difícil. Encara. Porque eu não sei no que você acredita. Mas, se isso está na sua vida. É possível que você supere. Nada é feito na sua vida que você não consiga superar. Existe um porquê de estar acontecendo isso. Então, existe uma passagem. Eu tinha que passar por aquele tombo. Eu tinha que cair com o braço estourado. Para entender que o braço é bom. Que a cirurgia ficou 100%. Você sabe. Depois o seu cara sempre fica com uma porca atrás da orelha. Eu caiu em cima desse braço. Do jeito que estava. Bati a cabeça. E consegui voltar e fazer. Então, assim. A coisa acontece. Ela precisa que você acredite. E você precisa estar cercado de pessoas que realmente façam bem para você. Porque, se não fosse toda a energia. Se não fosse tudo aquilo. E se eu não tivesse um porquê fazer disso. Talvez eu não teria conseguido fazer. Mas, quando você consegue fazer e superar isso. Não tem preço. Então, senhores. Obrigado. Um beijo em vossos corações. Vai ter os vídeos. Volta tudo ao normal. Agora eu vou ter que fazer uma correria absurda. Para conseguir levantar a moto até o dia 17. Que é a etapa de Interlagos. E é isso. Tá bom? Então, um beijo em seus corações. Durval Careca. Let's Together. A gente chega e trust. Não falou nem. O vídeo ficou meio melancólico e tal. O vídeo. O vídeo ficou meio melancólico. Mas o vídeo está sendo de coração. Então, essa mensagem. Ela é de coração. Eu estou falando com a alma aqui. Tá? Um beijo, filhos. Let's Together. Porque é muito perigoso. E não seja pop. Se você for pop. É complicado. Tá bom? Tchau, um beijo. Tchau.